Até o próximo domingo, várias lojas do país estão com descontos e promoções. É a Semana do Brasil, evento nos moldes da Black Friday, criado para aquecer as vendas de setembro, mês também que marca o Dia da Independência. A Semana do Brasil foi proposta pelo governo para estimular o comércio nacional. Mais de 4.500 empresas em todo o país participam, oferecendo descontos, promoções e benefícios aos consumidores. Cerca de 100 lojas deste shopping, o mais tradicional de Brasília, aderiram à campanha com descontos que chegam a 70%. A mega promoção termina no domingo, mas ainda dá tempo de aproveitar. Os lojistas acreditaram, aplicaram descontos bem reais, legais, e é uma ótima oportunidade para o consumidor aproveitar e renovar sua casa, seu guarda-roupa. Essa publicitária veio assim que o shopping abriu, e já estava cheia de sacolas. Aproveita, né, quando está em promoção, assim, para a gente comprar as lembrancinhas que a gente precisa, os presentes para o pessoal. Até agora, as maiores vendas foram nos setores de perfumaria e de móveis. Esse consultor confirma os bons negócios e acredita que esse último fim de semana da promoção será ainda melhor. As vendas aumentaram 40% e tem dado bastante movimento, e a nossa expectativa é que esse final de semana triplique as vendas. Esse estudante pesquisou bastante, comprou o que precisava, mas já pensa em voltar no final de semana. Eu vou chegar a casa e conversar com a minha esposa, né, aí se ela quiser a gente volta aqui e compra mais. Eu vou chegar a casa e me faz isso.